Eu quero o divórcio. Mas eu não quero o divórcio. Eu amo o tio Olavo. O casamento chegou ao fim. Antes não, Olavo. Mas é difícil reescrever o passado. Por favor, diz-me que podemos ficar juntos. O inferno de Olavo só agora vai começar. Faz as tuas escolhas, Olavo. Mas ficas a saber que és tu que estás a transformar a nossa vida no inferno. Hoje à noite na SIC. Sem Gokultu. O segredo de uma vida.